Ferreira. Obrigado Sr. Presidente, Sras. Secretárias de Estado, Srs. Deputados. Através desta proposta de lei o Governo pretende criar mais uma unidade técnica, desta vez a unidade técnica de acompanhamento e monitorização do setor público empresarial. Mas quando nós olhamos para o conteúdo da proposta e para o articulado da proposta, eu acho que em vez de unidade técnica, se calhar seria mais oportuno dizer que estamos diante da polícia do setor empresarial do Estado, uma vez que esta proposta lhe atribui não só poderes de fiscalização, mas também poderes no que diz respeito à fase preparatória da decisão. Depois, esta proposta pretende proceder ao alargamento do âmbito da aplicação da lei que passa a abranger, para além do setor empresarial do Estado, também o setor empresarial local. Isto significa que o Governo pretende sujeitar o setor empresarial local a um controle mais estreito por parte do Governo, ou por parte do Ministério das Finanças, relativamente à gestão financeira e, sobretudo, ao endividamento. Ou seja, o Governo volta a atacar a autonomia do poder local dos municípios, que certamente vão ficar mais condicionados no exercício das suas competências, sobretudo na sua gestão financeira. Estamos, assim, perante mais um golpe na autonomia do poder local. Mas um dos elementos mais marcantes desta proposta refere-se ao poder quase exclusivo e absoluto do Ministro das Finanças sobre as empresas públicas, de que é exemplo o facto da função acionista nas empresas públicas passar a ser exercida exclusivamente pelo Ministro das Finanças, ou ainda o facto dos Conselhos de Administração das Empresas Públicas passarem a integrar sempre um membro designado pelo Ministro das Finanças com direito a veto sobre todas as operações em matéria financeira. Ora, esta concentração de poderes no Ministro das Finanças são sinais claros de uma concepção altamente centralizada e limitadora do setor público empresarial, que vai certamente prejudicar o funcionamento das empresas públicas e provocar fortes entraves ao próprio desenvolvimento das suas atividades. E aqui convinha lembrar que sujeitar a gestão das empresas públicas a critérios exclusivamente económico-financeiros e orçamentais pode trazer resultados muito preocupantes, sobretudo se nós estivermos em conta que muitas empresas públicas têm como objeto a prestação de serviços públicos e, portanto, o seu objetivo não é necessariamente a obtenção de lucros, porque por mais que custe ao Governo é também necessário atender aos seus objetivos sociais. E o meu pedido de esclarecimento incide exatamente nesta matéria, Sra. Secretária de Estado. Não lhe parece que esta proposta de lei vai contribuir para a redução da capacidade e da qualidade das empresas em prestarem serviço público. Isto é, com este novo regime nós vamos ter melhores serviços públicos prestados aos cidadãos por parte das empresas públicas ou não. Eu creio que era importante que nós tivéssemos uma resposta clara sobre esta matéria, porque acho que o serviço público é alguma coisa que tem que começar a ser considerado por este Governo. Muito obrigado.